Indy Funk acompanha o blog da Indy TV, bem-vindo à terceira edição do Indy News do dia 7 de abril. Santino Ferrucci de volta à Fórmula Indy. O piloto norte-americano Santino Ferrucci será piloto do carro número 45 da Hay-Hall Letterman Lundgren Racing, na edição deste ano das 500 milhas de Indianapolis. Atualmente o piloto está na NASCAR. Ferrucci foi o sétimo colocado em 2019 e quarto colocado em 2020 na Indy 500, quando ainda ele defendia a equipe Dale Coyne. Marco Andretti anuncia patrocinador para as 500 milhas. Nesta última terça-feira, dia 6 de abril, a equipe Andretti Auto Esporte anunciou o seu patrocinador principal para as 500 milhas de Indianapolis no carro número 98. Trata-se da Gleaners, uma ONG que distribui refeições aos mais necessitados lá nos Estados Unidos. Por enquanto, Marco Andretti irá participar apenas das 500 milhas de Indianapolis neste ano de 2021. Juan Pablo Montoya vai correr o Indy GP também. No início desta semana, a Aero McLaren SP anunciou o patrocinador do carro pelo qual Juan Pablo Montoya irá disputar as 500 milhas de Indianapolis. Trata-se da Mission, uma empresa do ramo alimentício. O colombiano bicampeão da Indy 500 irá correr com uma pintura para lembrar a primeira e única pole da McLaren em Indianapolis, há exatamente 50 anos. O número do carro de Montoya será 86, também em homenagem ao ano de 71. Montoya irá competir também no Indy Car GP, no misto de Indianapolis que acontece no dia 15 de maio. Indy realiza teste visando as 500 milhas. Nesta quinta-feira, 8 de abril e sexta-feira, 9 de abril, a Indy Car Cities irá realizar dois dias de testes no Indianapolis Motor Speedway. Este será o último teste coletivo das equipes antes da estreia da temporada em Barber no próximo dia 18 de abril. Ao todo, 32 pilotos irão participar deste teste em Indianapolis. Dos pilotos confirmados para as 500 milhas até o momento, apenas Charlie Kimball no terceiro carro da AJ Foyt e Richard Antinucci na Top Gun não participarão deste evento. O público de qualquer lugar do planeta que tem acesso à internet poderá acompanhar os dois dias de teste pelo aplicativo da Indy Car, disponível tanto na versão Android quanto na iOS. Big Machine Vodka patrocinará o GP de Nashville. Nesta terça-feira, 6 de abril, foi anunciado que a Big Machine Vodka irá dar nome ao evento principal da Indy em Nashville. O nome oficial da corrida passa a ser Big Machine Music City Grand Prix. A corrida será marcada para o dia 8 de agosto, sendo a 12ª etapa do Campeonato 2021 da Indy. A cidade de Nashville vem se preparando a todo vapor para seu primeiro evento nas ruas da cidade. Os blocos de concretos que serão os muros do circuito já estão sendo fabricados. Ao todo serão 2.142 blocos utilizados ao longo dos 3.472 metros de extensão da pista em Nashville. As grades de proteção chegaram de navio, já que foram fabricadas na Suíça. A supervisão de toda a obra e construção é de Tony Kontman. Esta foi a terceira edição do Indy News aqui no Blog da Indy.